A Ciganda do Flamengo, Mário Lino Domingos de Ouvinho narrou assim Por ti sonhei deveras pelas hóstias, Onguei sinceras vezes por ti. Sonhei em Eucaristia por ti, Loucos sonhos me abraçam na tez noturna por ti, Loucardente sofrimento, em ti lamento, Mortuária urna, sangue dilacerado pelo ontem. Espanca, ódio a ela, flor bela, Minha dor letal, meu coração arde, Mas já é tarde. Foi-se a carne, ficou a saudade, O lume, inesquecível perfume da tua tarde. Cigana do meu flamenco, Acordoas meu cansaço coelho. Ah, Cigana do flamenco, Deixa-me ainda viver em teu elenco, Com minhas privações de ancião vazio, Beijando tua sombra ineficaz. Amor de pirro, loucas paixões assombradas, Pela alma que vagueia longe de meus olhos, Atrás de mim, em minha cabeça, Doa ao cadafalso que a guilhotina, Corte a jugular de uma saudade desatina. E só, minha pobre alma saqueia ouro piratas, Em um mar de piedade cheia de beatas. Mas, por favor, dançarina de flamenco, Onde estás? Não sou mais teu, nem rapaz, Mas sou gente imerso em chamas, Dependente, indulgente. Se lembrares um dia, Paco de um dia, Camarão de la isla, Carmen Linares, Sente o perfume de quem te beijou, Sente o abraço de quem morreu por ti, Sente o grito de pavor quando te vi subir, Olha pra trás e vês quantos passos, 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 Milhares que te seguiram, 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 sem pudor, Sem destino, sem coerência, Até se perder no deserto da inconsciência. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti